Música Não venha me dizer o que aconteceu entre nós Foi chuva de verão, já diz o que dá Quem cala não sei, eu não vou demitir Você nasceu pra mim, não venha barrigo Não venha me dizer o que aconteceu entre nós Foi chuva de verão, já diz o que dá Quem cala não sei, eu não vou demitir Você nasceu pra mim, não venha barrigo Foi chuva de verão, já diz o que dá Quem cala não sei, eu não vou demitir Você nasceu pra mim, não venha barrigo Eu não venha me dizer o que aconteceu entre nós Você nasceu pra mim, não venha barrigo Você nasceu pra mim, não venha barrigo Você nasceu pra mim, não venha barrigo Você nasceu pra mim Isso menina, você nasceu pra mim E St quotes 2 E lá você, eu não pus te voices de verão Bom time Community Ren λ É Se não nasceu pra mim, não venha barrigo Se não naseu pra mim, não venha ar empreite E aí, querida, só no palo, só no palo, só no palo, só no palo. E aí, querida, só no palo, só no palo, só no palo. E aí, querida, só no palo. E aí, querida, só no palo, só no palo. E aí, querida, só no palo. É a rainha com certeza, vocês sabem que ela é a amaneza do chão, né? Obrigada! Feliz carnaval amor! Feliz carnaval! Feliz carnaval linda! Poderosa! Bota a cara no sol! Valeu! Eu quero que bote a cara no sol! Bota a cara no sol! 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 Bota a cara no sol! 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 Bota a cara no sol! Vem que ela dança uma música, vem! Bota a cara no sol! Espera que eu vou ver se eu lembro aqui, bora vai! Como é a mesma letra é... Vai, eu vou me lembrar, como é que começa mesmo e vai se lembrar. Isso! Vamos lá! É... Olha aí o que vai a canela, vai fazer! É... 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 É incomparável, é difícil de encontrar Quero ver tu autoestima e você se calma Seja lovinha ou lovinha, não quer dar de se apaixonar O que é bonito é pra se mostrar Te amado, meu que escuta, seu inventado, meu corpo Fiquei na loucura, parou, filhinho, tesouro Por nada desse mundo, mexe de ser você Então mata duro, quem dá vontade de fazer Diga-se na hora do melhor Mas pega na mão só, só, só Morte a cara do sol Som, só, só, só Só, 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 só Morte a cara do sol Som, só, só Le ono, le ono, le ono, le ono O que éあの human rien da man威 Lamma bu, Lamma bu, Lamma bu, Lamma bu Ai, ai, morte a cara do sol Som, son, morte a cara do sol Boa! 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 Boa!